Olá Paulo, muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral, estamos aqui diretamente da paróquia de São Sebastião no último dia de festejo e também no feriado aqui na cidade de Presidente Dutra, a gente vai falar com o padre ele vai traçar um resumo do que aconteceu aí durante todos os festejos e em especial o café da manhã que foi oferecido hoje para toda a imprensa de Presidente Dutra. Para que você falasse um pouco a respeito dessa iniciativa, pelo segundo ano consecutivo, café para os membros da imprensa aqui de Presidente Dutra. Olha, o café é uma iniciativa da gente estar juntando instituições como a igreja, também a imprensa, o pessoal que trabalha com comunicação os comunicadores que todos os dias tem essa missão de levar algo de novo para os telespectadores. Então nós estamos pelo segundo ano com muito êxito e aqui já agradecendo a vocês da imprensa por estar conosco anunciando também essa proposta do Evangelho que é exaltar a figura de pessoas como São Sebastião nos seus valores e também na sua santidade. Então nós estamos chegando ao final por mais um ano com esse sentimento de gratidão celebrando neste ano 75 anos de vida da nossa paróquia e fazendo esse caminho também que para nós é novo um caminho com a imprensa poder através de vocês comunicadores levar a comunicação da palavra de Deus aos nossos telespectadores. Deixa eu falar um pouco a respeito da programação de hoje, o que acontece hoje nos encerramentos? Olha, a programação de hoje é primeiro esse café com a imprensa para poder estar junto com vocês e através de vocês poder chegar também a todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo agora. Teremos hoje ainda a missa dos idosos e doentes, que é justamente o grupo de pessoas mais frágil pela sua saúde, pela sua idade, pelos seus tempos de vida e são pessoas que há algum tempo não têm condições de vir à igreja, muitas vezes por uma deficiência, seja auditiva, visual, de locomoção. Então nós queremos dar essa alegria a todos os idosos e também pessoas doentes para estar juntos também nesse festejo. No final da tarde nós vamos nos encontrar na frente do Hospital Socorrão, de onde sairá a procissão de encerramento dos festejos deste ano. E chegando aqui na matriz, a missa de encerramento e ainda a última noite de festejos. E se o clima nos permitir, também será uma grande noite, com atrações também de cantores aqui na praça. Aí Paulo, diretamente aqui da paróquia, o padre e toda a equipe de comunicação aqui da igreja concedeu uma entrevista para a nossa equipe, aliás, para toda a imprensa de presidente Dutra e você acompanha os detalhes a partir de agora. A gente segue com você, direto dos estúdios do Balanço Geral.